Muito bem, pessoal. Aquele vídeo aqui rápido no final do dia aqui pra trazer alguma informação interessante que eu vi por aqui, sem muita firula, sem muita edição, assim espero. Mais um vídeo super importante no dia de hoje. Eu fiz o vídeo aí no final de semana mostrando pra vocês sobre o porquê, né, que a gente tem que gostar da Missão Insight. Lá listei sete motivos pra isso. E hoje, no dia de hoje, no dia 1º de março de... na verdade ela saiu dia 28, né, então hoje, 1º de março de 2018, a sonda Insight chegou em Vandenberg, em Vandenberg, na Califórnia. É de lá que a sonda Insight será lançada a bordo do foguete Atlas V para o planeta Marte. Lembrando que a sonda Insight, ela foi construída pela empresa Lockheed Martin, uma empresa super famosa do ramo aeroespacial. Ela foi produzida lá nas mediações de Denver, no Colorado, que é onde fica a sede da Lockheed Martin. De lá ela foi pra base aérea de Denver, decolou num avião C-17, num avião de carga C-17, para Vandenberg, na Califórnia. Ela chegou lá em Vandenberg e um caminhão foi buscar ela no dia... ontem, né, no dia 28 de fevereiro. O caminhão foi buscar... eu tô passando as imagens aí pra vocês verem. O caminhão foi buscar ela na base aérea e levar ela pra Vandenberg, aonde ela vai ser, então, integrada, onde será feito tudo ali para o seu lançamento. O lançamento da sonda Insight, ele tá marcado pro dia 5 de maio de 2018, às... deixa eu ver aqui que hora que vai ser isso aqui... às 11h05 da manhã, hora de Brasília. Então, às 11h05 da manhã, hora de Brasília, do dia 5 de maio de 2018, a bordo do foguete Atlas 5401, lá do complexo de lançamento 3E, da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, parte a nova missão para Marte. A missão que vai ter... a missão que vai ter a missão, né, a sonda que vai ter aquela missão de estudar o interior de Marte. Vai ser a primeira vez, em todos esses anos, que a gente explora o planeta vermelho, que uma sonda está sendo lançada, dedicada, para explorar o interior marciano. Vai explorar ele com ondas sísmicas, vai explorar ele com um termômetro, ou seja, estudar a geotermia de Marte, e vai estudar também ali com a propagação de radiação. É uma sonda muito legal. Se você não viu o vídeo, eu vou tentar deixar o vídeo aqui no card pra você, ou aqui e aqui na descrição, pra você ver lá os sete motivos de porquê que tem que amar a sonda Insight da NASA. Então, a sonda Insight, no dia 1º de março, ela já está em Vandenberg, tá? E agora é só fazer todos os preparativos finais ali, para que ela seja lançada no dia 5 de maio. Só lembrar um negócio pra vocês, tá? A janela abre dia 5 de maio e vai até dia 8 de junho. Por que disso? Porque nesse período é o período de oposição de Marte. Oposição é quando os dois planetas, a Terra e Marte, estão mais próximos. Então é o momento certo de você lançar a sonda para que a viagem dure menos tempo, tá? Então, é isso que vai acontecer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra falar. Acho que não, tá? Viajou no C-17, naquele aviãozão de carga. Foi transportado de caminhão direto pra Vandenberg e o lançamento aí, às 11h05 da manhã do dia 5 de maio, estaremos transmitindo ao vivo e depois, quem sabe, transmitindo a chegada da sonda Insight em Marte. Então, tá aí, eu prometi trazer quando tivesse notícias da sonda Insight e essa é a próxima notícia dela. Tendo mais notícias, eu trago aqui para todos vocês. Então, aquele vídeo ultra, mega rápido aqui, no finzinho da noite, só pra você ficar por dentro das notícias aí que estão acontecendo. Diga aí nos comentários se vocês estão gostando desse vídeo mais informal, uma notícia mais rápida, algo desse tipo, não sei por quanto tempo. Vocês já viram que eu não faço todo dia, mas quando dá tempo e quando tem alguma coisa interessante pra falar, a intenção é trazer aqui pra vocês, pacote youtubístico completo aí, voadora, tapa no dedão, voadora com tudo no peito like, e o pacotão lá de se inscrever, favoritar, compartilhar, deixar aí nos comentários, tudo certo, obrigado e fui. Música 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 Música